O farol é a morte da solidão. Vagamos os sete mares em busca de apenas um farol. Ele é o marco sólido de uma vida líquida. É o símbolo de tudo que não o cede, apesar das tormentas. Cercado pelas águas do nosso naufrágio, nos sentimos parte desse mar que nos encharca e alcança cada ponto da nossa existência. Sabemos, por experiência própria, que a dor nunca é pontual. Ela é integral. Mesmo sendo causada por um aspecto da nossa vida, rapidamente ela suga o nosso ser para as profundezas desse ponto que lá esteja sem cessar. Porém, nessa realidade sem forma do nosso afogamento, vemos o farol. Pois para quem vagueia, todo farol é o farol. Imponente no horizonte, demais parece uma miragem. E não há náufrago que não duvide do que vê. Tão acostumados a ter superar as ondas do dia a dia, quando enxergamos no horizonte aquilo que sempre desejamos, como velhos lobos do mar, duvidamos da nossa sorte. Tente ser verdade, senão, dizemos no fundo do nosso coração que está no fundo do mar. Chegamos até mesmo a hesitar por segundos em nos aproximar. Mas cada novo olhar reconhece um detalhe. Cada detalhe carrega promessas adormecidas. Cada promessa rompe ondas negras de pessimismo e ressentimento acumuladas há anos. Sim, o farol está diante de nós. O cansaço já não existe mais. Há apenas um caminho. Nossas braçadas, então, começam a ficar mais rápidas. Toda a nossa história passa diante de nossos olhos e ganha significado com esse novo capítulo que agora escrevemos. Como um imã, o coração não nos deixa mais descansar, pois onde há luz, há vida. Então chegamos cada vez mais perto dessa fonte que, iluminando a vastidão indiferente ao redor, a cada novo giro nos toca e nos consola. Você não está mais só, ela diz. Agora eu sei. De repente, toda extensão que nos separa daquela luz é apenas uma pequena distância. Nadar, ato tão custoso, se assemelha ao voar. E apesar de naufragados, nosso sorriso prenuncia o resgate. Todo mar da dor será enxugado pela luz do farol da vida. E apesar de naufragados, e apesar de naufragados, Todo aparte está aí. Por quê, eles conhecem o vi-o люблю E apesar de naufragados, o próprio mestrado Voilà. olas e tiram baile. Obrigado.